Getúlio Vargas, durante o período do Estado Novo, havia marcado eleições para 1945, com o intuito de contornar a forte oposição que vinha sofrendo após o fim da Segunda Guerra Mundial. Nessas eleições, os principais candidatos foram Eurico Gaspar Dutra, pelo Partido Social Democrata, PSD, Eduardo Gomes, pela União Democrática Nacional, UDN, e Edu Fiusa, pelo Partido Comunista Brasileiro, PCB. Um outro partido, chamado de Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, não lançou o candidato, mas apoiou o PSD. Dutra acabou sendo eleito com 55% dos votos. Um fator fundamental que garantiu a sua vitória foi o apoio dado por Getúlio Vargas semanas antes das eleições. Dutra era um militar que, na década de 1920, participou no combate ao movimento tenentista. E durante a Era Vargas, combateu o movimento constitucionalista, a intentona comunista e a intentona integralista. Devido ao seu prestígio no meio militar, foi nomeado em 1936 como o ministro da Guerra do governo de Vargas. Durante a Segunda Guerra Mundial, Dutra foi favorável à entrada do Brasil na guerra, ao lado dos países do eixo, o que acabou não acontecendo. Uma das primeiras atitudes de Dutra ao assumir a presidência, em 1946, foi convocada a Assembleia Constituinte, que era formada por senadores e deputados eleitos em 1945. A Assembleia ficaria encarregada de elaborar a nova Constituição para o Brasil, já que a que estava em vigor era ainda a Constituição de 1937, de teor autoritário e de tendências fascistas. A nova Constituição teria o objetivo de fazer a redemocratização do Brasil. As principais características da Constituição de 1946 foram Houve o retorno da divisão dos três poderes, em executivo, legislativo e judiciário. Foi restaurado o federalismo, o qual garantia autonomia para os estados e municípios. O presidente teria um mandato de cinco anos, sem direito à reeleição. O voto seria direto, secreto e obrigatório para homens e mulheres maiores de 18 anos. Os analfabetos não poderiam votar. Restringia consideravelmente o direito à greve, já que o próprio governo determinava as condições para elas ocorrerem. Houve o atrelamento dos sindicatos, ou seja, manteve resquícios do corporativismo, onde o estado poderia intervir nos sindicatos. Garantia a liberdade partidária, política e de expressão. No âmbito internacional, o governo de Dutra foi marcado pela Guerra Fria, ou seja, a disputa entre Estados Unidos e União Soviética por áreas de influência, e, portanto, pela hegemonia no mundo. De um lado, os Estados Unidos tentavam impor o capitalismo ao mundo. Por outro lado, a União Soviética tentava impor o comunismo. Dutra acabou optando por se alinhar com os Estados Unidos. E como forma de demonstrar isso, rompeu relações diplomáticas com a União Soviética, colocou novamente o PCB na ilegalidade, com o pretexto de que o partido era antidemocrático, por ser um representante da ditadura comunista da União Soviética. E, por fim, caçou o mandato de políticos eleitos pelo PCB. Embora a Constituição de 1946 garantisse a liberdade partidária, o governo justificou a ilegalidade do PCB pelo próprio princípio democrático da Constituição. Dessa forma, como o PCB estava ligado a um regime autoritário, que era o da União Soviética, ele automaticamente estava contra a democracia. O governo também acreditava que os comunistas arquitetavam as greves e controlavam os sindicatos. Essa foi uma das razões do forte combate ao comunismo durante o governo de Dutra. Nas eleições de 1945, o PCB havia conseguido um número expressivo de votos, o que fez aumentar a preocupação do governo em relação a ele. Foram eleitos pelo PCB 14 deputados federais e um senador, que era Luiz Carlos Prestes, garantindo, portanto, 15 membros na Assembleia Constituinte. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Brasil conseguiu ganhar uma boa quantidade de dinheiro vendendo produtos para os países que estavam em guerra, o que acabou aumentando a reserva financeira do país. Em outros termos, garantiu um acúmulo expressivo de moedas estrangeiras. No âmbito da economia, o governo de Dutra adotou uma postura liberal, isto é, da não intervenção do Estado na economia. Tal postura diferenciava-se de Vargas, que possui uma postura nacionalista e protecionista. Dutra incentivou a importação, ou seja, facilitou a entrada de produtos estrangeiros no Brasil, principalmente os que vinham dos Estados Unidos. Essa abertura comercial era uma forma de combater a inflação no Brasil. Assim, a demanda interna por produtos era satisfeita com as importações, e com isso, buscava-se reduzir os preços internos. Grande parte dos produtos estrangeiros que estavam chegando ao Brasil eram coisas supérfluas, isto é, bens de consumo, ou mercadorias que já eram produzidas no Brasil, em sua maioria não duráveis, como produtos têxteis e alimentícios. A reserva cambial adquirida na Segunda Guerra Mundial acabou se esgotando rapidamente, sendo usada principalmente na compra desses produtos. Essa política de favorecimento à importação provocou uma desaceleração no crescimento da indústria nacional, o que levou o governo a assumir um leve intervencionismo na economia, passando a permitir somente a importação de bens de produção, que eram aqueles que possibilitavam o desenvolvimento, como máquinas e equipamentos, no geral, produtos da indústria de base. Com isso, a indústria nacional recebeu um estímulo, levando novamente ao seu crescimento. O governo de Dutra também foi marcado pelo arrocho salarial, isto é, o congelamento do salário mínimo. Dessa forma, os reajustes salariais que eram feitos não acompanhavam a inflação. Dutra usou o arrocho salarial como forma de facilitar a entrada do capital estrangeiro no Brasil. Uma mão de obra mais barata representava custos mais baratos, e isso poderia atrair empresas e o capital estrangeiro para investimentos produtivos no Brasil. Mas, com isso, o governo prejudicava o mercado consumidor interno, pois sem renda não há consumo, sem consumo não há produção, sem produção não há empregos, e sem empregos não há renda. Apesar do esforço do governo, a inflação ainda permaneceu em alta, influenciando na elevação do custo de vida, principalmente nas grandes cidades. Isso pode ser atribuído à falta de maiores investimentos na indústria nacional, e por conta da balança comercial brasileira, ter sido prejudicado com o desequilíbrio entre exportações e importações. Em 1948, foi apresentado o Plano Econômico Saúde, como forma de tentar reverter o fracasso da política econômica do país. O plano tinha como objetivo estimular o desenvolvimento em áreas específicas, como saúde, alimentação, transporte e energia, que eram áreas essenciais para a população e estratégicas para o desenvolvimento. No geral, o plano não obteve sucesso, tanto pela falta de vontade dos políticos, como pela falta de investimentos expressivos. As principais obras desse plano foram a construção da rodovia ligando o Rio de Janeiro a São Paulo, chamada de Rodovia Dutra, e a rodovia ligando a Bahia ao Rio de Janeiro. Em uma análise geral, pode-se afirmar que, apesar da economia brasileira ter crescido em média 6% ao ano no governo de Dutra, o desperdício das reservas cambiais e a expansão da dívida externa não nos permitem considerá-lo como um sucesso econômico. Alguns acontecimentos importantes durante o governo de Dutra Logo após assumir a presidência, em 1946, Dutra proibiu jogos de azar, com o pretexto de proteger a moral e os bons costumes no país. Em 1947, o Brasil e outros países americanos assinaram o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, TIAR, que tinha como objetivo principal a proteção mútua entre países americanos contra um possível ataque de outro estado. Dessa forma, um ataque contra um dos membros desse tratado seria considerado como um ataque contra todos, com base no princípio da solidariedade continental. Em 1949, foi fundada a Escola Superior de Guerra, ECG, com o objetivo de ser uma instituição de pesquisa e estudos, destinada para desenvolver os conhecimentos necessários para dirigir e planejar a segurança nacional. A ECG foi criada nos moldes dos War Colleges norte-americanos. Em 1950, houve a inauguração do estádio do Maracanã, feita especialmente para a Copa do Mundo de 1950, que foi realizada no Brasil. Na final da Copa, o Brasil perdeu para o Uruguai por 2 a 1, em pleno Maracanã lotado. Esse episódio ficou conhecido como Maracanaço. Após as eleições de 1945, em que Vargas foi eleito para o Senado, ele compareceu poucas vezes ao Congresso, passando a maior parte do tempo no seu retiro em São Borja, no Rio Grande do Sul, onde recebia políticos de todo o país e fazia suas articulações, planejando seu retorno à presidência. Se aproximando das eleições de 1950, os candidatos começaram a fazer suas campanhas eleitorais. Vargas apareceu com um discurso renovado, bem diferente do perfil autoritário que possuía durante o Estado Novo. Vargas concorreu à presidência pelo PTB, ao mesmo tempo em que fez acordos com líderes políticos do PSD. A UDN novamente insistiu no brigadeiro Eduardo Gomes, e o PSD lançou o desconhecido Cristiano Machado. Getúlio venceu as eleições com 48% dos votos, Eduardo Gomes conseguiu 29% dos votos, e Cristiano Machado 21%. Alguns políticos da UDN chegaram a contestar a vitória de Getúlio, já que ele não tinha recebido a maioria absoluta dos votos, que seria mais de 50%. Mas nada ocorreu, já que a Constituição de 1946 dizia que bastava apenas a maioria simples de votos. E assim chega ao fim o governo de Eurico Gaspar Dutra, e se inicia o novo governo de Getúlio Vargas. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto